Tudo que sobe e desce Morre, tudo que vem se vai Hoje morreu o sonho Que ele descanse e fale Temos controle, o tempo é inteiro Na estrada da vida, somos passageiros Mas que Deus guarde cada eleva mais do céu As lembranças ficam, não tem como voltar Aquele momento, aquele lugar Aquele sorriso Jamais virá de novo Onde estiver, olha comigo O meu amor não vai ter fim Tudo passou do meu lado Espero crescer e marcar tudo Onde estiver, olha comigo O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir É a lei da vida Onde estiver, olha comigo O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado Espero crescer e cumprir marcado Onde estiver, olha comigo O meu amor não vai ter fim O meu amor não vai ter fim O meu amor não vai ter fim Tudo que tem em mim É a lei da vida O meu amor não vai ter fim 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 Música Música Take me deeper than my feet has ever wanted And my faith will be me drunker And the presence of my body Spirit lead me with my trust in some water Let me walk upon the water And after you would call me Take me deeper than my feet has ever wanted And my faith will be me drunker And the presence of my body Spirit lead me with my trust in some water Let me walk upon the water And after you would call me Música 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal